Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje nós vamos literalmente fazer arte e eu quero mostrar para vocês o passo a passo de um painel muito legal para vocês estarem colocando aí na casa de vocês com as suas lindas flores, suas suculentas, né? Ou suas folhagens. Um quadro bem animadinho, bem legal, bem colorido aí para você colocar na sua casa. Então se você quer aprender esse passo a passo, fica aí comigo que o vídeo vai começar e você que está aí já deixa aquele super like, já dá uma paradinha no vídeo agora, vai lá embaixo no botãozinho de like já deixa um like para ajudar e fortalecer o canal. E se você gostar desse tipo de conteúdo ainda não inscrito no canal seja muito bem-vindo e se inscreva aí no canal também para receber mais vídeos como esse. Vamos lá então? Então olha só, eu estou aqui com o material que nós vamos precisar. No meu caso aqui, como o meu painel não é muito grande eu vou utilizar quatro vasinhos, então eu comprei esses vasinhos bem coloridos como nós estamos na primavera agora eu quero deixar o meu painel bem colorido, mesmo que você coloque folhagens que são só verdinhas, né? Essas cores aqui vai deixar o seu painel bem alegre mas você pode comprar aí o vasinho da cor que você quiser, fica ao seu critério, né? Aí nós vamos precisar de martelo, prego, tinta, eu tenho uma tinta aqui bem velhinha já na cor, está dizendo aqui a cor mineral, mas ela fica como se fosse um branquinho, né? meio bege, assim, um branco meio pro bege, é a única que eu tinha aqui, um pincel, né? para a gente fazer a pintura aqui do painel. E aí nós vamos precisar de um suporte olha que legal o suporte que eu tenho aqui, que eu vou mostrar para vocês deixa eu ver se eu colocar desse lado, vai ficar melhor aqui com a claridade é uma janela, gente, olha só. A parte de uma janela, né? Então é uma aba de uma janela essas janelas de madeira, essa janela estava jogada fora, eu olhei para ela e falei vamos fazer um lindo suporte. Então ela vai ser a nossa base e para isso, então, nós vamos ver, nós vamos ver, então, a disposição dos vasinhos como serão colocados, né? Então aí depende do que vocês querem fazer vocês podem trabalhar com mais ou com menos vasos vocês podem ou simplesmente colocar um vasinho aqui e outro aqui, embaixo ou vocês podem colocar quatro, como eu quero colocar, eu vou colocar um aqui um aqui, outro aqui e outro aqui ou se vocês quiserem, vocês podem colocar dois em cada espaço aqui que também dá, né? Às vezes você quer aproveitar, tem pouco espaço já aproveita o painel e coloca bastante vasinho aí vai ficar de acordo com o que você quer, tá bom? Então nós vamos pegar aqui o preguinho eu vou dar uma pausa e nós vamos colocar, então, os preguinhos aliás, antes do preguinho, desculpa nós vamos pintar, né? Vamos pintar primeiro deixar bonitinho porque os preguinhos vão nos atrapalhar então eu vou dar uma pausa aqui vou começar a fazer a pintura deste lindo painel vamos lá? Olha, gente, eu acabei colocando meus preguinhos primeiro pra vocês já terem uma noção de onde eu vou colocar certinho os vasinhos então eu coloquei, vou colocar um vasinho aqui coloquei dois preguinhos, olha só como que vai ficar vai ficar assim, ó aí aqui eu coloquei mais dois preguinhos aqui embaixo olha só né? Aí eu vou intercalando as cores outro aqui e outro aqui que assim a madeirinha vai abrir um pouco aí eu já pinto, né? E passo a tinta aonde a madeirinha abre um pouco, né? Porque a janelinha é velha por isso vocês tem que usar preguinho pequeno, tá, gente? Olha só eu já utilizei, já mesmo pequenininho ainda dá uma abridinha na madeira, né? Então, olha só é assim que vai ficar depois de pintadinho então vamos lá pra fase da pintura é bem simples, gente bem tranquilo, né? se vocês não quiserem pintar fica bonito também com a madeira vocês podem só invernizar e colocar a plantinha que vocês acharem mais indicada aí pro ambiente de vocês se for sombra, folhagem se for só vocês podem até colocar algumas suculentas ou mesclar, né? vamos lá, então o efeito legal vai dando se você só der umas pinceladas na madeira tá vendo? então vai ficando com aquele aspecto de envelhecido, né? fica bem legal essa tinta como eu falei pra você é da Acrylex, tá, gente? PVA é... PVA e PVA não, né, gente? PVA só no começo do ano olha só tá vendo? eu vou deixar ele com esse efeito aqui e aí eu vou terminar de pintar pra mostrar pra vocês no final como é que ficou tá bom? terminamos então ela ficou com esse acabamento mais rústico, né? olha que bacana que bonito que ficou, né? essa tinta ela seca bem rapidinho então nós vamos esperar secar eu fiz também as lateralzinhas também, tá, gente? pra ficar com o acabamento bem legal, ó tá vendo? parece que aquele portal que você tentou tirar uma tinta o portal mais envelhecido, né? dá um toque bem legal pra colocar aí no seu jardim agora se você é daquelas pessoas que gostam das coisas com carinha de acabamento aí você pinta fecha tudinho vem com umas duas mãos, né? pra não ficar com essas é... faz o pincel mais caprichado com a tinta na primeira mão espera secar depois faz uma segunda mão aí da tinta pra ele ficar bem fechadinho e dar um visual diferente aí desse daqui que a gente fez tá bom? vou esperar secar e vou colocar os vasinhos pra vocês verem como ficou foi o resultado olha só que legal que ficou muito bonito, né? bem coloridinho ali em cima eu coloquei eu tô com poucas flores aqui, né? então eu coloquei uma flor de maio que vai começar a floração agora aqui eu coloquei uma calanchoe outra calanchoe pra contrastar as cores, né? aqui eu tinha esse penduradorzinho aqui de girassol eu coloquei que deu um charme a mais na peça, né? se vocês tiverem aí pra colocar alguma coisinha diferenciada e ali eu coloquei outra flor de maio olha só, gente como ficou muito bonito o nosso painel não ficou legal? vocês gostaram? eu amei o resultado final achei que ficou super bacana aqui caberia qualquer tipo de plantinha que vocês colocassem porque a alegria tá no vaso, né? o colorido, né? não a alegria as plantas é que trazem alegria, né? mas eu digo assim as cores estão nos vasos então vocês podem colocar folhagens verdes que vai ficar super bonito bem colorido bem alegre agora pra primavera ou vocês podem usar cores sóbrias, né? mas outras também que ficaria muito legal é isso daí, pessoal espero que vocês tenham gostado um grande beijo pra vocês vocês que ficaram até aqui muito obrigada pela companhia de vocês beijo fiquem com Deus até o próximo vídeo e tchau, tchau tchau